Hoje o tema do Saúde e Fé, minha gente, é melasma, uma doença que acomete em sua maioria mulheres acima dos 30 anos. Estimativas da Sociedade Brasileira de Dermatologia apontam que a incidência entre o público feminino chega a 28%. Em comparação aos homens, as chances aumentam de 5 a 10 vezes. Se você de casa tem dúvidas, chegou a hora de enviar as suas perguntas, porque a partir de agora eu recebo, aliás, nós recebemos aqui nos estúdios a dermatologista, a doutora Renata Citônio, que vai falar sobre o assunto de hoje, o melasma. Doutora Renata, seja muito bem-vinda. Bom dia! Bom dia, um prazer. Prazer é nosso, a honra é nossa de receber aqui no Saúde e Fé a sua pessoa, doutora. Espero poder contribuir muito com vocês. Melasma é um assunto recorrente, é uma doença recorrente, é comum na população? Melasma é muito comum, melasma é considerado uma doença, uma doença de pele. O que acontece no melasma é que as nossas células, as células do rosto principalmente, que é o lugar mais frequente onde aparece o melasma, ela começa a produzir uma quantidade de pigmento maior do que deveria. E esse pigmento, uma vez que a célula começou a produzir, ela sempre vai produzir. O que a gente pode fazer? Inibir essa produção com o uso de medicamentos, mas infelizmente quando a gente para, volta a aparecer. Então, vamos falar sobre isso, doutora. Vamos falar sobre isso. Que maravilha! Ela já começou, a gente se tinha com tudo. Já comecei falando de tudo. Graças a Deus aí, né? Melasma, doutora. Doutora Renata está aqui conosco hoje para responder as nossas perguntas. A sua pergunta, você que está preparando um almoço delicioso, queremos cuidar aí da sua pele, né? E um dos assuntos é melasma. O que que é, doutora? A nossa pele, são manchas? Mancha é o mesmo que melasma? Na verdade, existem vários tipos de mancha. Melasma é um tipo de mancha. Então, melasma, ele ocasiona manchas na pele, principalmente das mulheres, mas como o Frei bem falou no início, os homens também não estão livres de melasma. E hoje em dia a gente tem visto cada vez mais homens com essa queixa no consultório de que a pele está manchada, de que o melasma surgiu. E a gente acha que isso é muito relacionado a uma exposição solar inadequada, né? Então, a exposição ao sol, não só quando vai à praia ou quando vai a um parque tomar um sol mais forte, mas o dia a dia. Isso é muito importante. As pessoas acham que, ah, não tomo sol, mas vai à padaria sem usar um protetor solar. Vai buscar o filho na escola, não usa protetor solar. E a própria luz de casa mesmo, essa luz artificial, também causa melasma. O que é esse melasma? São manchas, elas são manchas branquiçadas, manchas mais avermelhadas, mais escuras? Elas são manchas marrons, que acontecem no rosto, em formato geralmente de nuvem. Então, um formato mais assimétrico do que aquelas manchinhas redondinhas que a gente vê das sardas, por exemplo. Então, existe essa diferença. Elas acontecem principalmente na testa, no nariz, no queixo e nas regiões malares, que são as maçãs do rosto. Ou seja, é onde a gente mostra, onde o sol bate. É, mas não exclusivamente. Existe o melasma também mais raro, mas também existe no colo. Então, o melasma pode surgir no colo. Tem mais um tipo, então? Tem mais um tipo. É o mesmo tipo, né, do rosto, só que ele pode acontecer, em alguns casos, raramente, no colo e nos braços também. Com relação aos tipos de melasma, é uma coisa mais clínica mesmo. Então, existe aquele melasma epidérmico, ou seja, mais superficial. Existe o melasma dérmico, que está em uma camada um pouco mais profunda da pele. E existe o melasma misto, que está nas duas camadas, tanto na superficial quanto na mais profunda. E esse é aquele um pouco mais difícil de tratar. É uma doença, é uma despigmentação da pele, doutora? É uma hiperpigmentação da pele, né? Então, a pele é mais pigmentada do que deveria, né, por uma alteração das células que produzem esse pigmento. Então, a célula é como se ela trabalhasse muito mais na produção de pigmento do que deveria, na verdade. Agora, ela aparece em forma de pintinhas localizadas e pode aumentar, doutora? Pode. Ou seja, ela pode ter todo um lado, digamos, amarronzado? Pode. Na verdade, assim, o melasma, ele aparece em formato de nuvem. Quando a gente fala em pintinha, a gente pensa numa manchinha bem redonda, né? Tipo uma moeda pequenininha, mas não é assim que ele aparece. Ele aparece realmente em formato de nuvem. Então, é uma mancha mais assimétrica, com as bordas mais assimétricas. Geralmente, ele acontece dos dois lados ao mesmo tempo. Então, se a pessoa tem melasma de um lado da bochecha, tem do outro lado da bochecha também. Ou então, na região central da face, né? Testa, nariz e queixo. Então, geralmente acontece de forma igual dos dois lados. Agora, doutora Renata, quando eu lembro que nós já tratamos aqui no Saúde e Fé o assunto sobre câncer de pele, a gente aprendeu algumas letrinhas, A, B, C e D, que para ser um câncer, enfim, tem que ser assimétrico, tem que ter borda, cor, diâmetro, enfim. A senhora falou assim que ele é meio assimétrico, em forma de nuvem, que não é aquele redondinho. Não. Pode ser confundido com alguma coisa, câncer de pele ou não? Não. Não. Ele é muito bem, é muito fácil de diagnosticar o melasma clinicamente. O dermatologista não vai ter a menor dúvida se é um melasma ou se é um câncer de pele. Em casa, como é que a pessoa pode saber se é um câncer de pele ou se é um melasma? Geralmente, o câncer de pele, ele, além dessas características, né, que a gente chama de A, B, C, D, né? Que aborda a cor, diâmetro. Isso. Geralmente, é uma feridinha também que não cicatriza. Não é um melasma, não. O melasma não é uma ferida. Não é a ferida. Não é ferida, não vai causar coceira, não vai causar dor, ele não sangra, nada disso. Vai se manifestar e aí vai ficar. Exatamente. Ele pode aumentar um pouco, sim, o tamanho da manchinha. Isso pode aumentar. A intensidade da cor também pode aumentar? Também pode aumentar. Isso vai depender muito do cuidado que a pessoa tem, principalmente com relação à exposição solar, que hoje em dia, no meu consultório, com meus pacientes, eu nem falo mais exposição solar. Eu falo exposição à luz. Entendi. Porque a gente já sabe que a luz visível, que essa luz que a gente enxerga, mas que não nos queima, também causa melasma. E que tal brindarmos os nossos telespectadores com algumas fotos que a senhora trouxe, porque é tão bom quando a gente vê o assunto de uma maneira, assim, fotográfica. Doutora, vamos mostrar para quem está em casa, então, por favor. Então, vamos trazer algumas fotos de melasma, doutora. Essa aqui, imagino que esteja um rosto já prejudicado. Isso. Na verdade, quando a gente olha para esse melasma aqui, a gente vê o melasma inicial. Por que o melasma inicial? Ele não é uma mancha que vai acometer toda a região da maçã do rosto. Então, a gente vê... Essa pintinha... Fica à vontade, doutor, para apontar. Nessa região aqui, a gente vê que é uma mancha... Você está vendo que ela é em formato de nuvem? Ok. O melasma. Se a gente for prestar atenção, por exemplo, nessa pintinha aqui, pequenininha... Do nariz? Já é uma sarda. Tá. Uma manchinha mais redondinha, pequenininha. E uma coisa muito interessante... Qual a diferença? Só para quem está em casa. A sarda, ela é uma pigmentação de bolinhas, geralmente pequenininhas, que dão geralmente no nariz e nas bochechas, e a pessoa nasce com aquilo ali. Entendi. Não é um melasma, não. Ela tem uma característica genética. Isso vai acontecer a partir dos 25, 30 anos de idade. Tem muito a ver com a exposição solar e com a exposição hormônios também. O fato de... Doutora falou uma palavra genética. O fato de... A pessoa já não nasce com isso, então adquire. Mas tem algum fator hereditário que tem uma pré-disposição lá na frente para surgir? Com certeza. Se você não tem o gene no seu organismo, que vai determinar que você tem melasma, isso não vai acontecer. Mesmo que você se exponha ao sol, mesmo que você tome as concepcionais, que é uma questão muito frequente das mulheres, se eu tome as concepcionais, vou ter melasma. Olha só, tá vendo? Mas você tem que ter aquela informação genética. Entendi. Se não tiver, não vai ter. Então, isso aqui já é um tratamento, né? A gente já falou do tratamento. Para chegar a isso, a gente vai ver depois. Então, o tratamento a gente vai ver depois. Outra foto, por favor, diretor. Então, aqui, acho que o que ilustra bem essa foto é assim. Quais são os principais problemas que o melasma pode causar? Acho que a principal coisa é isso, é o fator psicológico, né? Então, a pessoa se sente mal, a pessoa se sente triste porque está com a pele manchada. Eu acho que um dos momentos mais difíceis é o diagnóstico do melasma, porque a maioria das pessoas já sabe que melasma não tem cura. A gente consegue o controle da doença, mas a gente não consegue curar. Então, nesse momento do diagnóstico, né? Da notícia que realmente aquela manchinha que você tem, que você foi ao dermatologista em busca do tratamento e da cura, que é melasma, eu acho que é o pior momento, porque vai te dar essa sensação de que você tem uma coisa que não pode mais curar. Mas eu acho que a gente tem que olhar pelo outro lado, né? Que, graças a Deus, nós temos hoje muitos tratamentos, a gente tem muitas opções para cuidar desse melasma e manter nossa autoestima lá em cima. Fantástico. Além disso, também as maquiagens que a gente vai falar também daqui um pouquinho. Sim, com certeza. Mais uma foto aqui. E aí, doutora? Essa foto também ilustra o melasma inicial. Parece aqui em cima, né, doutor? Aqui em cima, na testa, né? Aquele lugar que eu falei. E aqui, ó. A manchinha em formato de nuvem. Como é que é? Mala? Na região malar, né? Que é a maçãzinha do rosto. Geralmente é o primeiro lugar que aparece, né? A maçãzinha do rosto é onde a gente primeiro vê, porque é onde a gente olha no espelho e já observa. O buço tem uma manchinha aqui também. É uma região muito frequente de melasma em mulheres, principalmente pelo hábito de retirar os pelinhos com cera. A cera quente ou a cera fria, não importa. Pode ser uma porta de entrada. Pode ser, exatamente. Porque na hora que você retira com a cera, você está tirando também um pedacinho de pele ali, vai vir junto com a cera e você acaba desprotegendo a pele, irritando a pele e tudo que irrita na paciente que tem o gene do melasma pode causar melasma. Mais uma foto aí para a gente ilustrar, para você que está em casa. Esse é uma paciente que tem melasma praticamente em todo o rosto, né? Não é uma mancha assim, muito sólida, mas a gente vê que é uma mancha bem perceptível que pega todo o rosto mesmo, inclusive no caso dela, no queixo, no bulso e em toda a região malar. E a gente vê bem a diferença aí entre a região malar, a maçãzinha do rosto e a pálpebra. Isso é uma questão bem interessante. Geralmente as pacientes já começam a perceber o melasma por essa diferença entre a pálpebra que está clara e a região do malar que começou a ficar escurinha. Por ser doença, por ser exposta, externa, não é contagiosa? Não é contagioso. O melasma é uma doença... Eu sempre falo assim, você foi premiado sozinho, pode beijar no rosto de quem tem melasma que não tem problema nenhum. Temos mais fotos, diretor? Aí, doutor. É uma foto de gravidez? Gravidez, né? A relação do melasma com a gravidez, que é muito frequente. A maioria das mulheres quando ficam grávidas vão ao dermatologista para se certificarem de que não vão ter melasma e infelizmente não é uma coisa que a gente pode garantir, né? Ela pode nunca ter tido melasma na vida e durante a gravidez desenvolver, apesar de todos os cuidados. Doutora Renata, a senhora falou que, a gente viu nas fotos, que a pele fica mais amarronzada e pode dar uma intensidade da cor. Eu fico imaginando, ou seja, a pessoa de uma negra, pessoa negra, que já tem essa pele amarronzada, enfim, está imune ou ela é camuflada na cor da própria pele? Como é que é? Vai ter melasma do mesmo jeito. A pessoa de pele negra, ela tem uma capacidade maior de formação de pigmento de melanina. Então, se ela tem essa capacidade maior, ela vai conseguir produzir mais melanina do que a cor normal dela e realmente ficar com as manchas mais escuras. Mais escuras. Então, a pele negra não está imuna ao melasma. E a senhora falou que, na matéria inicial, a gente viu que mais em mulheres tem um fator hormonal também ali. Existe, a gente chama uma doença multifatorial, né? Então, a característica genética e a exposição solar são os dois principais fatores que vão fazer o melasma ser desencadeado na pele. Mas as alterações hormonais, principalmente na gravidez ou então com o uso de anticoncepcionais, podem facilitar também o surgimento ou a piora das lesões e até mesmo dificultar o tratamento. Às vezes a gente está tratando, tratando, mas não consegue justamente por isso. Depois a gente vai falar sobre o tratamento, enfim, mas essa manchinha escura, ela pode, só uma, ela é assimétrica, se nasce de um lado tem no outro? Ou ela pode também aumentar só de um lado, desaparecer do outro? Não existe isso? Geralmente, aparece dos dois lados, né? Não obrigatoriamente do mesmo tamanho, no mesmo formato. Então, de um lado pode ser menor, do outro maior. A gente pode conseguir um clareamento maior de um lado do que do outro, mas não que uma vai sumir completamente e a outra vai se manter. Geralmente, a gente consegue um clareamento mais uniforme mesmo das lesões, mas geralmente dos dois lados mesmo. Doutora Renata, entra aqui em nossa salinha, doutora. Melasma, então já sabemos que é uma hiperpigmentação que deixa a pele com a coloração mais amarronzada, que não é contagioso e que principalmente a questão hormonal, a maioria das mulheres e também a exposição solar. Isso. Fiz um bom resumo? Ótimo. Que maravilha. Excelente. E agora, doutora, o que que hoje a dermatologia oferece? Claro, porque a pessoa, a senhora, não tem cura, a pessoa nasce com aquilo lá, ou seja, não nasce, desenvolve aquilo lá. Um dos recursos, claro, é a maquiagem, né? A maquiagem. Que é um ótimo recurso. A maquiagem. Quais são os outros? Olha, a gente tem que pensar que o principal tratamento do melasma é a conscientização da proteção à luz. Não adianta eu fazer qualquer tratamento, usar um creme, fazer o melhor laser, fazer peeling, microagulhamento, se eu não faço uma boa proteção contra a luz. Então, o primeiro tratamento é usar protetor solar. E usar protetor solar corretamente. Como? Como? Como, né? Isso é super importante, porque eu fiz até uma pesquisa no meu consultório, eu comecei a pedir para as minhas pacientes aplicarem o filtro solar na minha frente, como que elas fazem em casa. E eu ia tirar zero, doutora. Ia mesmo, porque a maioria tirou. Aí elas punham assim um pouquinho de protetor solar para economizar e pegavam uma gotinha aqui, uma gotinha aqui, espalhavam, a testa ficava sem protetor porque não dava, não era suficiente. E foi aí que eu percebi que a maioria não melhora do seu melasma porque não se protege da luz do sol nem da luz de casa. Então, é importante entender que a gente precisa passar uma quantidade adequada de filtro que seriam mais ou menos 2 miligramas por centímetro cúbico diário. Muito difícil. Ok. Agora, a dinâmica, doutora, ou seja, ok, de manhã eu acordo, lavo o rosto, etc, etc. Isso. E aí a primeira coisa que eu coloco, quem tem o costume de colocar assim. Então, como que a gente vai fazer? Acordou, lavou seu rosto com sabonete específico que o seu dermatologista passou, para a pele seco, oleosa, depende. Em seguida, para quem tem melasma, a gente gosta muito de prescrever vitamina C, porque ela tem um efeito antioxidante e ela ajuda nesse clareamento, apesar de não ser um clareador, mas ela ajuda no tratamento. Você passou a sua vitamina C, secou um pouquinho, você vai passar a sua primeira camada de protetor solar. Por que eu estou falando primeira camada? Tá. Porque a gente vai passar duas camadas por vez, para poder ter uma quantidade adequada de filtro, para que ele consiga proteger a sua pele. Então, lavou o rosto, água, água com sabonete, depois já... Vitamina C, ou qualquer outro... Hidratante? Hidratante, vai depender muito da pele. Se é uma pele mais oleosa, se é uma pele acneica, se é uma pele madura, aí o dermatologista vai ter que ver a pele da pessoa para saber qual que é o creme mais adequado. Mas, geralmente, para quem tem melasma, a gente faz vitamina C. Então, a última coisa é o protetor. A última coisa é o protetor solar. E lembrando, sempre duas camadas. Passa uma camada generosa, espera um minutinho, porque ele vai ser absorvido, daqui a pouco passa outra camada. Aí já pode partir para o trabalho. Aí já pode partir para o trabalho. Na hora do almoço, tem que repetir o filtro solar. Ok, isso é para proteger a pele. Agora, o tratamento em si do... Isso é parte do tratamento. Se eu não fizer isso direito, eu não vou conseguir clarear. E aí a gente tem que entrar também com clareadores. Quem tem melasma vai ter que usar sempre clareador. Inclusive no verão, o que é um mito. Que as pessoas acham que chegou o verão, vou parar de tratar o meu melasma, porque eu não posso usar ácido, porque vai piorar. Não, está errado. Você tem que manter o seu clareador no verão. Então existem alguns que vão ser adaptados ao inverno, outros vão ser adaptados ao verão. Mas toda noite, o paciente que tem melasma tem que usar o seu clareador. Esse clareador é feito... A pessoa mesmo pode adquirir e passar nela mesma? Ou tem que ir com a doutora Renata no consultório dela, ela que vai passar? O ideal é que você vá no dermatologista. Por quê? Porque a gente não consegue... A maioria das pessoas não vai conseguir diagnosticar se realmente aquela mancha é melasma. Porque você tem outros tipos de mancha. Se ela pode ou não usar determinado tipo de clareador. Então a gente tem clareadores com ácido retinóico, com hidroquinona, que são substâncias com potencial de irritação da pele. Tem pessoas que não toleram, tem alergia. Existem outros ativos que podem ser usados também, se estiver fazendo sol ou se estiver fazendo frio, em pele seca, pele oleosa, se a pessoa está grávida ou não. Então, por exemplo, retinóico e hidroquinona você não pode usar na gravidez. Então tem que ter muito cuidado qual que é a substância que vai ser utilizada. São tipos, esse nome que você vai falar, são tipos diferentes. São substâncias diferentes que são utilizadas para o clareamento da pele. E aí cada pessoa vai se adaptar a um tipo, cada pessoa vai responder de forma diferente. Doutora, queremos trazer mais gente para participar do nosso bate-papo aqui. O povo fala no Saúde do Ferro. Sou Edna de Fortaleza. Gostaria de saber se existem medicamentos orais para melasma. Aí doutora, é só o creme ou eu posso tomar algum medicamento? Então Edna, existem medicamentos sim, que podem ser utilizados por via oral, para o tratamento do melasma. Mas lembrando, esses medicamentos são sempre adjuvantes. Ou seja, eles participam do tratamento, mas sozinhos eles não podem fazer muita coisa. Então você pode tomar, mas junto com o seu protetor solar, com o seu clareador, sua vitamina C, então associando tratamentos. Doutora, a gente tem uma enxurrada de propagandas, inclusive nos meios de comunicação, na televisão, a gente tem que ter uma atenção muito grande. Porque a gente vê tantas ofertas, olha, pegue essas cápsulas, compra essas cápsulas. Ela serve para a tua pele, isso aqui serve para tudo, doutora, para tudo. Eu posso, porque é barata, comprar e usar e tomar de qualquer jeito ou não? De jeito nenhum. A gente tem casos de, por exemplo, reações alérgicas graves. Na verdade, se você compra uma vitamina, mas aquela vitamina ali tem vários componentes naquela forma que pode te causar uma reação medicamentosa. O próprio tratamento do melasma com medicações orais pode ter algum problema, por exemplo, de trombose nas pernas. Então o paciente tem que ser avaliado, saber se está usando alguma medicação a mais ou não. Então medicamento oral, medicamento tópico é prescrito pelo médico sempre. Então você pode até pegar o produto, o nome do produto, etc, e levar para o dermatologista. Doutora, eu estou tentado a comprar essa fórmula. Então ele vai mostrar. Doutora, mais perguntas aqui do nosso povo fala. Eu sou Maria de Maracanau. Eu gostaria de saber se é arriscada ter melasma após a gestação. Depois, então, nasceu a criança, pode aparecer, doutora? Pode, né? Então, Maria, pode. Pode aparecer durante, o que é mais frequente, mas também pode aparecer após a gestação pela influência do estrógeno, que aumenta na gestação. Mais perguntas aqui no Saúde de Fé? Bom dia, meu nome é Heloísa Bonilha, sou de Maringá, Paraná. Gostaria de saber se o melasma pode escurecer a pele com o tempo. Bom dia, Heloísa. E aí, doutora? Olá. Pode escurecer a pele com o tempo, mas tenho uma curiosidade. Depois da menopausa, geralmente o melasma melhora. Isso, obviamente, se você não fizer reposição hormonal, porque você vai diminuir a produção de seus estrógenos. E como essa é uma causa de piora do melasma, geralmente a menopausa melhora. Olha, tem assim uma pele, dá para chegar na melhoridade com uma pele bonitinha. Olha aí, tem uma vantagem boa, né? Temos o nosso WhatsApp também, perguntas que chegaram pelas nossas redes sociais. Aqui a gente faz com muito carinho. É tão importante, quando a gente abre o programa, fala assim, olha, nós temos o nosso contato, o WhatsApp da Saúde, 1297976383. É justamente para chegar a esse momento como a Renata Oliveira fez agora. Ela que é de São Paulo. E a gente simplesmente fala assim, bom dia, Renata. Deus te abençoe. Bom dia, Frei e doutor. Tenho melasma e já fiz todos os procedimentos possíveis, mas volta cada vez pior. O que devo fazer? Tem residência? Pode voltar, doutor? Uma vez tratado? Pode, pode voltar sim, Renata. O que acontece? Vamos pensar, será que você está usando o filtro solar corretamente, como eu falei? Duas camadas de filtro solar generosas, pelo menos duas vezes ao dia. Usar um filtro solar com cor sempre para proteger dessa luz visível, porque a cor é quem protege da luz visível. Preste atenção nos lasers, nem todo laser é indicado para melasma. Existem alguns lasers que se forem feitos de uma forma muito intempestiva, muito forte, podem piorar o termelasma. E depois de qualquer tratamento, você tem que fazer a manutenção em casa, senão ele vai voltar e pode voltar pior sim. Interessante. Agora vamos lá para o Rio de Janeiro, nosso amigo Rubens Correia. Bom dia, Rubens. Deus te abençoe. Muito obrigado por estar aqui no Saúde e Fé. Tenho uma dúvida. O que é pano branco? Pergunta o nosso amigo Rubens, doutor. Tem a ver com o tema, não? Pano branco, mancha? Não, não tem muito a ver com o tema, Rubens. Na verdade, o pano branco é uma mancha, né? Mas é uma mancha, como o próprio nome fala, branca. Apesar de que ela pode ser rosa e também pode ser marrom. Ela é causada por um fungo, né? A pitirias e versicolor, que é o nome científico do pano branco. É um fungo que geralmente dá em áreas oleosas. Então, no pescoço, na região inferior da face, ombros, costas, peito. E é tratado com medicamentos antifúngicos. A senhora está insistindo tanto nesse protetor, doutora, assim, aí a gente é tentado, a gente é tentado, assim, de repente está lá na farmácia, está lá no mercado, enfim, ah, fator 15%, 20%, 30%, 40%, 60%, o que mais protege? Que numeração seria o ideal? Isso vai depender muito do país, né? Da latitude de cada país em relação ao Equador, né? Quanto de bate de radiação. No Brasil, a Sociedade Brasileira de Dermatologia fez o consenso de fotoproteção e aqui é recomendado que a gente utilize o protetor solar de fator, no mínimo, 30%. Ah, eu comprei um filtro 30%, mas eu estou passando bem pouquinho. Aí você não consegue atingir aquele FPS 30%. Então, existe uma quantidade adequada que você tem que passar. Não adianta eu passar um pouquinho de filtro 30%, porque eu não vou ter essa proteção. Ah, doutora, então, duas camadas é muito, eu vou gastar muito protetor solar, né? Eu vou usar, então, uma camada só, que aí eu fico com o filtro 15%. Não vai ficar com o filtro 15%, porque quando você diminui pela metade a quantidade de filtro que passa, a proteção, que é o FPS, né, 30, 40, 50, vai baixar a menos da metade. Entendi. Então, resumindo, para nós no Brasil, filtro 30% no mínimo, pelo menos duas vezes ao dia, duas camadas cada vez que for passar. FPS, fator de proteção solar? Fator de proteção solar. A Ingrid Oliveira, de Guaratinguetá, São Paulo. Bom dia, Ingrid. Muito obrigado por estar conosco. Tenho melasma e estou amamentando. Posso fazer tratamento durante a amamentação? Pergunta a Ingrid. Bom dia, Ingrid. Não só pode, como deve. Existem substâncias que podem ser utilizadas, tanto durante a gravidez, quanto durante a gestação. E o mais importante de tudo, filtro solar, mesmo se você estiver em casa. Muito bem. Vamos para São Paulo, capital, é a Mônica Ribeiro. Bom dia, Mônica. Deus abençoe. Está saudando aqui o programa, a doutora. Tenho melasma e queria fazer um tratamento, só que tenho alergia de protetor solar. O que eu faço? Já tentei passar por vários protetores e todos deram alergia. Tem solução? A Mônica. Então, Mônica, complicado, né? Existe alternativa, sim. Geralmente, quem tem alergia a protetor solar, tem alergia a filtros químicos. Existem muitos protetores solares que são filtros físicos. Por que eles não são tão utilizados e não são tão comuns, assim, né? De as pessoas terem uma farmácia, a mão. Porque eles deixam a pele meio esbranquiçada. Mas para quem tem alergia ao protetor solar, o filtro químico, desculpa, o filtro físico pode ser uma excelente alternativa, porque ele dá muito menos alergia. E, geralmente, eles estão presentes em filtros infantis. Então, seria uma dica para ela, né? Tentar um filtro de criança, que, geralmente, tem componentes mais físicos do que químicos. E se você quer outras dicas, gente, outras dicas, você pode entrar no Instagram, arroba DicaDermato. DicaDermato. Ou o WhatsApp, né, da clínica Citônio é 11, 0, perdão, 11, 979989806, né? Tivemos o prazer, hoje, de conversar com a doutora Renata Citônio, dermatologista. E esses são os contatos para você seguir no Instagram. Tem lá, tem dicas, tem vídeos, tem fantástico, vale a pena, viu? Doutora, eu queria imensamente agradecer, mas antes, dizer um até breve, posso dar um presentinho aqui, doutora? Ah, por favor. Ai, que maravilha, a gente quer brindar a senhora com esse presentinho aqui. Muito obrigada, que lindo. Ô, doutora, esse aqui é o do programa. É para a senhora levar para o seu consultório, tomar aguinha, né? Vai, vai, vai ser levado. Porque hidratar também faz bem, né? Com certeza. E aqui o São Peregrino, né? O São Peregrino é um santo da nossa igreja, o protetor contra o mal do câncer. Tem aqui no estúdio, doutora, assim, posso... A senhora pode levar para casa, com carinho também, viu? Muito carinho. Muito obrigado, doutora, nossa. Muito obrigada, adorei. Gente, e olha a pele que essa mulher tem, né? Olha que maravilha, isso é cuidado ao extremo, né? Cuidado de água. Que maravilha, né? Que Deus abençoe, doutora. Obrigada, doutora. Muito obrigado, de coração, viu? Valeu. Tchau, 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 tchau.